Como é que você, Rafael, compasse, vê a astrofotografia? Como uma maneira de produzir arte através da ciência ou como uma ferramenta artística para se fazer ciência? A minha opinião, minha vista particular, no meu caso, eu uso uma forma de arte para difundir ciência. Então, a pessoa vai lá e vê, nossa, que incrível essa imagem, o que é? Opa, então, isso aqui é uma nebulosa, ela acontece através da ionização de átomos. Tá, mas eu não quero saber a parte científica, eu quero saber como é que faz. Não, então a gente pega uma câmera desse jeito ali e tal. Mas existem muitos amadores, inclusive, um grande abraço para o amigo Michael Germiniani, que ele participa da parte científica dessas descobertas. e existe um grupo de amadores lá na Alemanha, que o nome, deixa eu achar o nome do cara aqui, é o Marcel Dreschler. Marcel Dreschler, né? Então, olha só, eles têm um desafio de ficar procurando novos tipos de nebulosas, novas nebulosas não catalogadas. Então, eles estavam olhando arquivos históricos, né? E o Marcel Dreschler e o Xavier Strottner, da França, viram que tem uma coisinha estranha lá numa constelação de Hidra. Só que na constelação de Hidra, não estava bem posicionada para eles capturar em do hemisfério norte. O que eles fizeram? Então, entraram em contato aí com o nosso amigo Michael Germiniani, que é aqui de Santa Catarina, né? Ali de Santa Catarina, na verdade. E falaram, ó, tu consegue fazer uma exposição centralizada aqui nessa região? E eu, não, claro. Ele fez lá 20 e tantas horas de exposição, e o que eles viram foi algo que eles não esperavam, porque era uma nebulosa diferente. Eles esperavam que fosse resto de uma nebulosa planetária, que é uma nebulosa mais simples, que é uma estrela que morreu. Só que eles viram que existiam detalhes ali que não eram possíveis numa nebulosa planetária. Então, opa, tem detalhe. Michael já apareceu ali na imagem que o Michael capturou muitos dados que aguçou mais a curiosidade deles, e eles entraram em contato com o pessoal do Chilescope, que é um conglomerado de telescópios para aluguel que tem lá nos Andes, ali no Chile. E lá, o pessoal fez 320 horas, eu acho, de exposição. 360 horas de exposição. 360 horas. Quantidade absurda. Foi 890 frames de 1.200 segundos. Ou seja, 296 horas. Só usando um dos filtros, né? E chegaram a... Deixa eu puxar aqui para a outra tela. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, esse é o grupo aí. O Xavier Strotner e o Marcel Dreschler. Então, eles capturaram aí essa imagem aqui, que é um tipo novo de nebulosa. Por quê? Como é que é um tipo novo de nebulosa? Como é que nunca foi descoberto isso antes? Eles descobriram que o que deu origem a essa nebulosa é um sistema de estrelas muito peculiar, porque as duas estrelas, uma orbita dentro da outra. Fantástico. Não, é que assim, ó, a camada externa da estrela é uma estrela composta de gases. E ela tem uma... A parte externa dela é tão inchada que a estrela vizinha está simplesmente dentro desse casulo e está orbitando. E cada órbita, ele joga um pedaço da estrela para um lado, joga esse pedaço da estrela para o outro e formam esses casulos aqui. Então, aqui tem uma simulação de ir voltando aí no tempo, como é que seria? Nossa! Como é que começou? Olha, isso aí é novidade. Não tinha visto essa imagem, rapaz. Nenhum, 500 mil anos atrás, ela começou essa evolução aí. Então, a descoberta, graças a astrônomos amadores, então, foi capturado aí com filtros aí usando ali em Santa Catarina pelo Michael Germaniani. E aí Obrigado.